Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecante de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube e também o seu canal preferido, moçada, eu estou sabendo, estou sabendo o Mobi já estava viciado no canal, e o José, lembra, ele passa 4 horas assistindo nossos vídeos é, já pensou? Que beleza aí! 4 horas do dia, né? Ele vai assistindo, assistindo o BDM, a linha oficial do BDM, a linha canônica do BDM, está no 285 mas fora a linha canônica do BDM, temos os especiais, as dicas e tudo ou seja, temos mais de 300 vídeos já no canal, moçada pode contar aí, BDM 285, a linha canônica, dicas, BDV e outras coisas especiais dá seus mais de 300 vídeos já, bora lá? então tá, Toyota Hilux 2017, revisão brutal, brutal, moçada, brutal e antes de começar a revisão, moçada, deixa eu mostrar para vocês aqui olha o que aconteceu, o amortecedor dianteiro quebrou, por que que ele quebra, moçada? porque a bucha de baixo estoura, essa bucha aqui de baixo, ela estoura deixa eu pegar aqui, a bucha estoura, perde toda a capacidade de absorção de impacto aqui essa bucha, e aí o que acontece? Ela vai para cima e para baixo quebra, o amortecedor quebra a haste aqui, no que ele quebra essa haste a suspensão dianteira baixa, o carro fica rebaixado, aí ele fura a coifa tá vendo? A coifa rasgada por ele e aí ele estraga mais coisas do que somente o amortecedor e sem falar, no perigo que esse carro venha andando o pneu rebaixado, rebaixado mesmo parece até aquele vídeo da Hilux rebaixada só que não, que tem aí no canal esse vídeo aí no canto, ó, vê esse card aí do outro lado aqui, o amortecedor, ó, a bucha já estourou e aqui, esse lado da bucha estourou olha esse lado aí, ó tá vendo, ó, um pedaço da bucha aqui, ó ela já estourou como já estourou a bucha e o amortecedor só se troca de par mesmo, sabe? então vamos trocar agora o amortecedor e o par certinho e bonitinho isso vai ser um serviço top gun aqui e isso vai fazer, vamos mexer em bucha de bandeja no freio traseiro vamos ver o freio traseiro como é que tá ó, moçada, o freio traseiro não precisa fazer, tá no ferro aqui, ó a sapata tá no famoso ferro, ó bem fininha esse lado não tirou a campana ainda, mas também freio, freio, amortecedores, moçada só se faz o par, beleza? mesmo que um lado seja a minha vida você só troca freio, pastilha, sapata, opa então isso aí, moçada Railux 2017 vai começar agora uma revisão brutal daqui a pouco a gente tirar esse amortecedor fora aí a gente dá uma analisada nele fora do veículo, beleza? dá o like no vídeo dá o like e já veja a versão 2020 1.0 do vídeo das meninas, das gêmeas Laura, você já viu o canal do Tio Neto? sim, Luiz, é muito legal e gente, não aproveita de deixar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho tchau moçada do BDM Railux 2017 revisão de suspensão brutal as peças estão no chão aqui dá uma olhada olha o amortecedor quebrado, moçada olha aí aquela arte que liga ali já sumiu, né? olha, tem torto o amortecedor, tá vendo aí? tá torto, dá uma olhada ele tá torto olha a bucha, moçada olha a bucha aí, ó os restos mortais da bucha tudo esboiado e aqui a peça já foi desmontada o outro amortecedor, moçada, aqui, ó tava com a bucha estourada então já vai trocar os dois amortecedores bucha de bandeja pra dar uma geral nessa suspensão da da Railux 2017 aqui, moçada essa aí é revisão brutal de suspensão, hein? daquelas Toyota Railux 2017, moçada revisão brutal na suspensão olha aí mestre Black garrado na orelha aqui de um lado milionário garrado na outra orelha atrás e o menino chinês do balanceamento lá da caminhonete espera que nós já vamos já vamos lá no menino chinês aqui, moçada o amortecedor foi trocado certinho montou lavou a mola pra colocar no lugar beleza, né? bucha do estabilizador trocada nova já montada aqui isso tá encaixando a bandeja ali aqui é a bandeja, moçada pivô novo buchas de bandeja nova no jeito milionário tá aqui garrado trocando o amortecedor traseiro olha eu fazendo aquela pré-sangria moçada do amortecedor que beleza, né? ó lá fazendo aquela sangria do amortecedor ó isso é muito muito interessante fazer isso aí no carro moçada não instalar o amortecedor principalmente o traseiro e aqui vai ser colocado o amortecedor com a bucha nova milionário colocando o amortecedor com a bucha instalando botou aqui ó o estrupício pra segurar o eixo, né? quando você solta o amortecedor ele fica livre aí ele desce muito aí ele já coloca ali no encaixe fica na altura boa já encaixa o amortecedor aqui embaixo em cima cálcio de molejo também instalado novo tá aqui o amortecedor que foi trocado moçada ó com vazamento ó com vazamento aí ó vazando cálcio do molejo também atrás foi trocado então moçada revisão brutal de suspensão como eu comentei que não deu pra mostrar quanto a caminheta chegou moçada ela tava rebaixada de um lado assim ó e aqui ó menino chinês fazendo balanceamento olha aí daqui a pouco ele volta aqui e a gente mostra o balanceamento aí moçada quase zerou ó tem que zerar quando é zerado tá balanceado e o balanceador da oficina vocês sabem quem é o balanceador? ele mesmo menino chinês olha aí moçada não vou falar nada de balanceamento hoje não um dia nós vamos fazer um balanceamento um vídeo só de balanceamento pra explicar pra vocês o que é um balanceamento beleza? vamos ver se vai zerar? olha aí moçada moçada zerou e aí moçada bora lá essas rodas balanceando aqui é da Hilux que está fazendo a brutal na suspensão já vai ficar isso aí zero daqui a caminhonete moçada Toyota Rilux fazendo revisão brutal de suspensão moçada olha aí pivô terminal amortecedores bucha parafuso de cambagem novo tudo novo moçada olha aí olha o serviço pivô olha o balanceamento do menino chinês terminal de direção amortecedor aqui moçada acabou a quarentena viu hoje acabou a quarentena já que acabou a quarentena sabe quem voltou? vocês sabem quem voltou? ele Messia beleza bacana abraço então moçada é isso aí o serviço foi feito aqui no veículo revisão toda a revisão nossa vale ressaltar protocolo engraxar o cardan graxa azul ambos os cardans né dianteiro e traseiro amortecedor traseiro trocado todo serviço top gama sabe beleza agora vamos baixar ela e acabar de acabar bora lá 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 Encerramos o serviço Da revisão brutal Dessa Hilux 2017 Que vocês viram ainda a fazenda O pessoal foi trabalhar agora Então Vamos trabalhar, gostou do serviço? Gostou da nossa padrão de qualidade? Considera se inscrever no canal Isso, se inscreve no nosso canal Dá aquele like Deixa eu me afastar porque o rádio está ligado Se não acontece Do tal dos direitos autorais Deixa eu mostrar a frente da oficina Ali moçada, frente da oficina Daqui a pouco eu termino essa reforma Então é isso moçada Voltando e retomando o raciocínio Vamos errar Sem mais delongas, encerremos Este vídeo com o recado das gêmeas Gente, o canal do Tio Nerd Está bombando Então não se esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Águia Automecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tio Nerd Tio Nerd Tio Nerd Transcrição e Legendas Pedro Negri